E o povo era turbado e turbante E o sol da liberdade e raios fúrdidos Brilhou no céu da pátria desse estorte E o peor dessa é bondade Nós seguimos conquistar com o braço forte Entre o seu ser, ó liberdade Dessa o que é o nosso peito a própria morte Ó pátria amada e pela tradação de salto Brilhou no céu da pátria